O Laboratório de Saúde Pública de Guarulhos ganhou um aparelho automatizado de sorologia que vai possibilitar um diagnóstico precoce da dengue. O Guarulhos faz o exame da dengue desde 2003, certo? A novidade agora é a implantação do teste, que a gente chama de teste rápido, que é o NS1, que é um teste que a gente consegue ter o diagnóstico de dengue até o terceiro dia do início dos sintomas. O procedimento leva em média 4 horas. Há uma triagem e preparo da amostra de sangue, o soro é separado do sangue e depois o novo aparelho faz a leitura do soro misturado com reagentes. E dentro de 24 a 48 horas dá o resultado. Se tiver positivo, já pode iniciar o tratamento. Aliás, o tratamento inicia logo na suspeita, mas enfim, ele tem o resultado em 4 dias. Se der negativo, aí ele tem que fazer uma nova coleta no sexto dia. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas da dengue é a febre aguda alta, que ela varia em torno de 39 a 40 graus normalmente. A pessoa pode ter dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, náuseas e vômitos. Em 2007, foram registrados 890 casos de dengue em Guarulhos. Já no ano passado, o número caiu para 88. Ao sentir os sintomas da dengue, você deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Depois de detectada a suspeita, é realizado dois tipos de exames. Um é a coleta de sangue realizada do primeiro ao terceiro dia da suspeita que pode ser feita em qualquer UBS. O outro é a prova de laço, uma medição de pressão que detecta a dengue hemorrágica, doença que pode levar à morte. A prova do laço é um exame que é realizado em todas as unidades básicas, onde com o indivíduo que tem a suspeita de dengue, nós vamos avaliar se ele está, pode ter a dengue hemorrágica ou não. A prevenção da dengue pode salvar muitas vidas. Para prevenir, é preciso eliminar o criadouro do mosquito no meio ambiente, evitar água limpa parada, virar pratos de plantas ou preenchê-los com areia, fechar bem a caixa d'água e limpá-la de seis em seis meses, manter a piscina sempre clorada, não deixar pneu em lugar aberto e lavar com bucha e candida recipientes com água de animais. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.